Você nasceu para a aventura. Continue. Este é um mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone. Olá, Che. Chegando aqui. Não é olá, Che. É e aí, Che. Tudo bem? Chegando aqui na Bit.com.tv e nas nossas redes sociais pelo mundo afora. Está boa essa, né? É que sem a Flora o programa não... A Flora está no Atacama. Lá no Chile? Lá no Chile. Não, vai ser onde? No Atacama? É o Atacama no Peru. Mas deve ter um pedaço do Atacama no Peru. Será que o Atacama... Mas é que a gente... Se a gente não entende direito nem de automóvel, como é que nós vamos entender de história? Tudo bem, Morazinho? Eu achei boa, né? Um abraço para vocês todos. Chegando aqui na Bit.com e nas redes sociais, nas nossas páginas todas. Do Instagram, do YouTube, do Facebook, do Kindling, do não sei o quê, do Twitter, de tudo que tem lugar na internet. Nós estamos lá. E a partir de agora trazendo sempre as emoções do Carlos de Companhia. Para você que curte, que gosta este fantástico mundo do automóvel. E hoje tem matéria de um carro aí. Matéria super elaborada. O vídeo, Paquito, Marcelo. Viu, Moreto? Assiste para aprender como é que se faz. Toma! Quer dizer... Sobrou um pouquinho. Sempre sobra um pinguinho aí. Temos aqueles conselhos maravilhosos lá para o amigo do Marcelo, com o doutor, né? É, eu estou com um amigo que ele tem muitas dúvidas, na verdade. É, então o doutor... Mas não, doutor, sempre esqueço. Pascoaloto? O doutor Pascoaloto da Conception também traz as dicas muito interessantes. A falta da flora, mas semana que vem a flora está aí. E as notícias do mundo do automóvel, que começamos falando do... Carros e Companhia, que agora também é podcast. Então nós estamos no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcast. No SoundCloud. No Apple, no podcast da Apple, no... Ah, olha, é todas as plataformas. Mas acho que Spotify e Apple e Google são de cloud. Todas são muito boas. E o Moreto arrumando a luz. É, enquanto nós tentando gravar, o Moreto arrumando a luz. Mas enfim, se você quer ouvir um pouquinho do Carros e Companhia, toda semana tem um novo. O mais recente foi feito justamente com o Paquito, falando um pouco sobre vídeo automotivo. Tem Paulo Rodrigues, tem o meu amigo Guilherme. A gente vai falando cada semana de algum assunto. Nosso lá, falando sobre os elétricos. Sobre os elétricos. Com o Guilherme eu falei sobre os elétricos. E o Carros e Companhia está no Instagram, o Carros e Companhia está no YouTube, no Face, no Twitter. É só escrever Carros e Cia, você nos acha, inscreva-se no nosso canal. Na bit.com.tv. Bom, na bit.com.tv não precisa nem falar, né? E o podcast é um áudio que você assiste, ouve via internet, né? Isso aí. É para ouvir. Pode ouvir no carro, pode ouvir quando está fazendo exercício. No fome, né? Na esteira, está, sei lá, eu caminhando. No banheiro. No banheiro, está tomando banho, né? É, desculpando os dentes. É, isso aí, é isso aí. Que ainda usa. O que o Moreto está olhando lá? Tá, vamos lá. Hoje temos Volvo S60, é o sedã da Volvo, T5 Inscription, que é a versão intermediária. 254 cavalos, câmbio de oito marchas, condução semi-autônoma. E fizemos um vídeo um pouquinho mais longo, mas explicando tudo, tudo, tudo do carro. Deixa antes eu dar, posso, né? Deve. A notícia final aqui do prêmio americano, que você também vota, aí eu voto, e eu tenho muito orgulho, sou um dos diretores fundador do prêmio americano. Esse ano o Gordilho aqui votou no americano, agora vou votar no Top Car TV, depois vou votar na Bialto. Aliás, na Bialto fui presidente, vice por 12 anos, é o que muito me honra, que é a Associação Brasileira de Emprensa Automotiva. Então, no nosso prêmio americano, que são jornalistas de toda a América, vamos lá. O melhor carro do ano americano... Toyota Corolla. Toyota Corolla. Já vou abrir meu voto, votei nele. É, melhor picape... Ranger. Também votou nele, eu também. Eu é Ranger e Amarok, meus. Mas a Ranger ganhou e pôr pouco na Amarok. Eu votei na Ranger e em segundo a Amarok ele ficou... O SUV... T-Cross. Eu votei no T-Cross. Foi o T-Cross que ganhou. Importado... S60. S60 Volvo. Que a gente tem a matéria agora, o pessoal já vai ver. A matéria agora, esse carro ganhou o prêmio de melhor importado do AmeriCar. E o design do ano, o Peugeot 2008. Eu votei no Jetta Geli. Foi o único que eu não... É, então eu não me lembro de votar. Não me sei bem nos votos. Bom, esse é o prêmio AmeriCar que já... Só um parênteses, o 2008 é lindo, né? O Peugeot tem... Aí é uma questão de, sei lá, de opinião, enfim. Sim. Mas nada... É que eu falando que eu votei no Geli, de forma alguma eu estou desmerecendo o 2008. Pelo contrário, né? É uma opinião pessoal. Então, esse é o prêmio AmeriCar, já é a sexta edição. Reúne 52 jornalistas de 12 países. Volto a dizer que a gente, o Carlos e a companhia, tem a honra de participar e de votar. E o resultado final foi esse. Cumprimento as montadoras, né? A todas elas. Faz a Toyota, a Ford, a Volkswagen, a Peugeot e a Volvo pelos prêmios. O prêmio é um belíssimo troféu que o Nord, o jornalista amigo nosso lá de Goiana, mandou fazer um artista plástico lá, muito bonito. E vai ter as entregas e depois a gente vai pegar os vídeos e a gente traz e coloca aqui. Combinado. Agora acho que vamos ver o S60. Então, partiu. É, é um vídeo bem, mostrando bem o carro, explicando bem tudo que ele tem, a parte da central multimídia dele aí, a central de informações e entretenimento, né? Eu, pra mim, é uma infotainment, por que não? E mostra tudo que o carro tem. Tá bem detalhado. Então, rodando aí o vídeo, né? Rodando aí, ó. Bota lá o S60. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Rodrigues, este é o Cavos e Companhia e este aqui é o Volvo S60 que nós estamos testando e vamos apresentar pra você. O modelo vem aqui pro Brasil em quatro versões. A versão de entrada chama Momentum, tem 190 cavalos. Esta versão aqui, exatamente este modelo, é o T5 Inscription, tem 254 cavalos, 35 quilos de torque. Acima desta versão tem o T8 R-Design e o T8 Polistar. Esta versão Inscription e a versão Momentum é a tração dianteira. Lembrando que todos eles são equipados com motor 2.0, turbo e câmbio de oito marchas. O que vai mudando conforme a versão é a potência, o torque, a cavalaria. Bom pessoal, aqui no Volvo S60 um dos itens de tecnologia, segurança e conforto que eu achei mais legal e que eu quero dividir com vocês, é o Pilot Assist, que é um piloto automático super avançado. Pra mim já é uma condução semi-autônoma. Eu estou andando com o carro sem as mãos e sem os pés. Com dois comandos aqui do lado esquerdo do volante, eu aciono o Pilot Assist. O veículo já me informou que a velocidade máxima desta via é 60 por hora, você pode ver ali que está mostrando 60 por hora. Eu programei a distância que eu quero ficar do carro à frente, programei a velocidade a 60 por hora, ele está lendo as faixas da pista, está vendo o carro da minha frente e eu posso tirar as mãos do volante. Então é sim uma condução semi-autônoma. Agora o trânsito ali na frente dá uma parada, dá uma freada, ele freia e tudo certo. Claro que a gente não pode ficar o tempo inteiro sem as mãos no volante. Ele dá um aviso depois de um determinado tempo pedindo pra que a gente recoloque as mãos do volante. O carro tem que saber que tem alguém vivo aqui guiando ele. Mas como condução moderna assim e a gente poder ver o carro andando sozinho, realmente é muito interessante. Só vou frear no quebra-mola, porque isso ele não sabe. Vamos de novo aqui, dois comandos só do volante. Ele já, a velocidade aqui é 40, ele está me avisando, está fazendo a curva sozinho. E eu sem os pés também. Vamos ver ele fazer essa curva aqui. Isso é sensacional, hein? Então tá pessoal, agora quero mostrar pra vocês um pouquinho do interior do Volvo S60. É um carro charmoso, caprichado e requintado em todo o seu interior. Inclusive na parte de ligar ele. O botão de ligar fica aqui no console central. A gente só gira ele e vocês vão ver que na hora que ligar, ele já faz um checklist completo de todas as funções do carro. O painel é totalmente digital, então ele já fez toda uma checagem. Bom, eu vou começar por partes, porque realmente tem muita, muita coisa pra gente olhar. Primeira coisa, bancos elétricos com duas memórias. Então se tem duas pessoas que dirigem, você pode memorizar a posição do banco pra essas duas pessoas. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um ajuste das almofadas laterais ou da lombar, aqui na multimídia ele fica mostrando também a informação. Bom, vindo agora pra parte do volante. Volante multifuncional, extremamente simples e fácil de usar. Aqui do lado esquerdo são as funções do Pilot Assist, do piloto automático adaptativo. E aqui do lado direito as funções do rádio, né, pra trocar de faixa, aumentar, diminuir o volume e também para o computador de bordo. Aqui a gente tem um outro detalhe que eu usei um dia à noite e eu achei muito bom. Ele tem faróis direcionáveis, além de ter luz alta automática. Então a gente só gira aqui pra parte de luz alta automática, aparece o asinho ali no painel e se ele vê que tem algum carro vindo em sentido contrário, alguma luz, ele baixa o farol, senão ele fica com a luz alta. Aqui tem as manoplas normais, nenhuma grande novidade. O que vocês podem notar, que particularmente também eu acho muito interessante na Volvo, é que o carro ele é limpo, ele é clean. Tanto nas suas formas externas, você vê que ele não tem muitos vincos, muito relevo, ele é limpo assim. E aqui dentro então, praticamente não tem botões. Os únicos botões que tem são aqui, que é o volume, o play, faixa para frente, faixa para trás, rádio para frente, rádio para trás, ou se está ouvindo uma música no Spotify, passar para a próxima faixa. Desembaçador dianteiro, traseiro e o alerta, só. Não tem mais nenhum botão. Botão de ligar e o botão de selecionar o modo de condução, que você pode ver ali. Ou o econômico, mostrando também aqui no tablet, o econômico, o confortável ou o dinâmico, que é o para desempenho mais esportivo. Eu estou andando no confort. Agora sim, tem uma situação aqui da Volvo, que eu acho muito legal, que ela está usando nos seus modelos, que é esta multimídia, que é esta central de informação e entretenimento, de forma vertical, fácil de usar. E todas, todas as informações, elas estão concentradas aqui. Por isso que o carro é limpo, por isso que o carro não tem muito botão, porque nós controlamos tudo aqui. Então aqui tem um menu principal, ele me mostra o GPS, o carro tem o GPS nativo dele. Claro que hoje em dia a gente usa muito o Waze, o Google Maps, mas se você quer usar o GPS dele, é possível. Aqui, rádio, eu por exemplo estava ouvindo rádio, então tem as estações do rádio. As informações do meu telefone, se eu quiser fazer uma ligação, meu telefone está pareado por Bluetooth. Normal. E aqui, por último, as informações de consumo. Eu deixei informações de consumo. Então tem um gráfico aqui, de minuto em minuto, como que foi o consumo do carro. Perdão, de quilômetro em quilômetro. A gente pode trocar essa escala gráfica de 1 quilômetro, 10 ou a cada 100 quilômetros, ele vai definindo esse gráfico aqui. Então todas as funções estão aqui. Se a gente fizer como a gente faz no nosso celular ou num tablet, a gente passa para o lado, aqui estão todas as informações do carro daí. Por exemplo, o leitor de faixa, desligado ou ligado, assistência anti-colisão, o start-stop, aquele que desliga quando para na sinaleira. Esse cross-traffic é o seguinte. Se, por exemplo, você está dando ré para estacionar e atrás tem uma garagem, está sendo um carro da garagem, você não vê, o carro detecta que tem um carro atrás e já, o Volvo detecta que está passando um carro atrás e já freia automaticamente. O blizz, blizz é o sistema de ponto cego aqui dos espelhos. Você pode notar que tem umas faixinhas bem no canto do espelho, ela fica laranja quando tem um carro passando do seu lado. A câmera de ré, o assistente de estacionamento, a informação da rodovia, que é a velocidade da rodovia. Ele sempre está te informando qual que é a velocidade da rodovia que você está andando, as luzes ativas, como eu falei. Enfim, todos, todos os ajustes, se você quer desligar o controle eletrônico de estabilidade, você faz tudo aqui. Não tem botões. Você passa aqui para a faixa do meio novamente, você passa para outra que tem os aplicativos. Ah, eu quero ouvir rádio FM, eu quero ouvir o Spotify que está no meu Bluetooth, eu quero aqui o status do carro, se está tudo bem, não tem mensagem nenhuma, sinal que está tudo ok. Eu posso baixar aplicativos, eu posso, eu vou inclusive fazer isso para mostrar para vocês, ligar o celular aqui no cabo, que daí ele já liga, no caso, o Apple CarPlay. Então, aqui ele já está iniciando o Apple CarPlay, está aí todas as funções, se você tem Android, ele tem Android Auto. Ou seja, aqui você controla tudo, tudo, tudo do carro do Volvo. E aqui em cima, botão só para abrir, fechar o teto e acender as luzes. A chave é presencial, tá pessoal? Está aqui no meu bolso porque realmente não precisa tirar. Vini, tu consegue pegar aí a chave? Aí, ó, a chave tem os controles aqui do lado, fica dentro do bolso, encosta na maçaneta, abre, encosta na maçaneta, fecha e aqui liga e desliga. Ele não tem pedal shifts, tá? Como eu falei, esse câmbio são de oito marchas, o carro tem 252 cavalos, essa é a versão T5 Inscription, 254, perdão, 254 cavalos, 35 quilos de torque. E uma das cerejas do bolo dele é o sistema Pilot Assist que a gente já mostrou ou está mostrando, depende do que o Vini vai querer fazer, tá? Que o carro consegue, de certa forma, fazer uma condução semi-autônoma. Outra coisa do interior, para finalizar, é que ele realmente é todo clean, né? A gente, eu vou tirar aqui o cabinho, ó, fecho aqui, a gente deixa isso aqui fechado, aqui é um porta-objetos. Olha como o carro fica bonito. Olha como esses detalhes aqui ficam bonitos, são realmente materiais de alta qualidade. Então, ah, eu ia quase esquecendo, ele tem um manual de instruções aqui, ó. Se a gente puxar a tela aqui, tem as configurações, então você faz as configurações do carro. Vamos usar uma delas, porque olha só, tem várias, a iluminação, o freio de estacionamento, tudo mais. Por exemplo, o visor do motorista, os temas. Então, o painel, como ele é digital, você também escolhe como que você quer. Pode também deixar o visor claro, se não quer com o fundo escuro. Enfim, aqui ele faz todas, ele tem todas essas funções. Ele vai mudando, né, as cores. E se precisar, você ficar com dúvida de alguma coisa, não entender ou não sabe como é que alguma coisa funciona, o manual de instruções está aqui, ele carrega o manual do proprietário. Você pode escrever, por exemplo, Pilot Assist. Ele te explica como usar o assistente de pilotagem, como que ele funciona. Todas as funções do carro estão aqui. Ficou em dúvida de qualquer coisa, o manual está aqui na central de entretenimento e de informações. Muito, muito bacana mesmo. Até vou tentar, ver se eu consigo mostrar aqui, por exemplo, Pilot Assist. Está aí. Ele já mostra como que funciona, como é que os radares funcionam, o que os radares leem, como é que é a utilização dele, as cores que ficam no painel. Tudo, tudo, tudo especificado. Então, realmente facilita bastante. Então tá pessoal, estamos chegando ao fim do nosso test drive com o Volvo S60 T5. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer demais a sua companhia. Agradecer muito meus amigos Vini e Paquito da Tio Comunicação, que fazem, firmam, editam estes vídeos. Nós estamos em todas as mídias sociais. O Carros e Companhia está no Instagram, arroba Carros e Cia. Temos o nosso canal lá no YouTube. Quero muito que você inscreva-se no nosso canal no YouTube, Carros e Cia. No Facebook, no Twitter, é só colocar Carros e Cia que você nos encontra. E claro, estamos também em todas as plataformas da Bit.com TV. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou o Marcelo Rodrigues, estou aqui na clínica Conception, na companhia do meu amigo, o doutor Fábio Pascoalotto. Doutor, tem uma situação muito incomum que aconteceu com um amigo meu, bem distante, de longe, que eu fiquei sabendo, que ele fez vasectomia e, por um acaso, destino, ele teve vontade de desfazer a vasectomia. Eu sei que existe esse processo. Como é que funciona isso, doutor? Perfeito. Tu sabes que, Marcelo, estatisticamente, 2 a 6% dos homens que fazem uma vasectomia vão querer desfazer, vão querer fazer uma reversão de vasectomia. Ou seja, é muito mais gente do que a gente imagina. E, geralmente, as causas são separação, divórcio, morte de um dos filhos. Eu não falei nada disso do meu amigo. Eu só falei que era um amigo distante. Isso é o senhor que está falando, né? Perfeito. Tá bom. Então, essas são as principais causas do porquê que as pessoas querem revazer a ligação, então, entre os canais. Ele funciona muito bem. Claro que depende do tempo de vasectomia. Ou seja, quanto maior o tempo, menor é a chance de sucesso. Mas, as taxas de sucesso são fantásticas. Mesmo com homens com mais de 15, 20 anos de vasectomia, funciona muito bem a reversão de vasectomia. Legal. Obrigadão, doutor. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Você nasceu para a aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Muito bem. Depois das informações, depois do S60, depois do doutor Pascoaloto, resta-nos encerrar o programa. Moré, obrigado. Hoje a gente brinca, mas a gente te ama. O Moré é nosso... Ó. Nosso faixão, né? O Moré, o Telo, o Ivan, o Portela. Dois falas, dois programas. Tudo parceiro. O cara em casa não entende nada. Mas ele continua vendo aí. Vamos encerrar que eu já estou suando. Tá, fala então qual é o clipe. O clipe é a coisa mais linda, sério mesmo. O pessoal já deve estar vendo aqui, já deve estar passando. É um protótipo da Bentley que comemora 100 anos. Ah, é verdade. É um vídeo bem curtinho, mas o carro é uma coisa linda, sim. Então, presta atenção. Põe no ponto de novo o clipe para largar do começo, né, Moré? E muito obrigado a você. Na semana que vem a gente volta nos domingos. A gente põe no ar às 11 horas do programa inédito. Mas você tem a hora que quiser, na nuvem da Bit.com.tv, você entra lá e busca, né, o nosso Carlos e Companhia. E convidamos já, né, quem está nos assistindo antes de segunda, o Zona do Agrião, às 8 da noite, ao vivo, a primeira apresentação, para você interagir com a gente aqui na Bit.com.tv. Valeu, obrigado, um abraço. Vamos só acompanhar o clipe aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bit.com.tv. Passa no seu smartphone. Você nasceu para a aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. E aí E aí